É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Metralha, é o brabo, é o brabo Piranha do mal, pique princesinha Já veio de longe só pra vir sentar na minha Foi no baile funk, tudo aconteceu Começou assim, novinha desceu Começou assim, piranha desceu Começou assim, novinha desceu Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha vai sentando 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 DJ Metralha, é o brabo, é o brabo Piranha do mal, pique princesinha Já veio de longe só pra vir sentar na minha Foi no baile funk, tudo aconteceu Começou assim, novinha desceu Começou assim, piranha desceu Começou assim, novinha desceu Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha vai sentando 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 Hoje a princesinha vai sentando